Você deve ter ouvido falar do Brasil e como é um grande produtor de comida. Mas você realmente sabe como a produção agrícola brasileira funciona? Vamos começar do início. Aqui é o Brasil, esse grande país localizado na América do Sul, o quinto maior país do mundo, bar de grande biodiversidade e rico em recursos naturais. O Brasil é também o terceiro maior exportador agrícola do mundo. E você sabe em que regiões os produtos produzidos pelas fazendas brasileiras para o mundo são produzidos? Deixe-me mostrar alguns exemplos. A maior parte do açúcar é produzido nestas regiões. E nestas é onde quase todo o café é produzido. E aqui, quase toda a soja. A maior parte do trigo nestes lugares. E aqui, quase todo o suco de laranja. Todos esses produtos são produzidos em harmonia com a preservação de áreas florestais e importantes biomas como a Amazônia. Este é um dos recursos que faz com que o Brasil tenha potencial de solucionar dois grandes desafios do mundo. Segurança alimentar das pessoas e conservação dos recursos naturais do nosso planeta. Como? Isso é uma ótima pergunta. Em 40 anos, a produção agrícola do Brasil cresceu 385%, enquanto sua área de agricultura aumentou apenas 32%. O Brasil aprendeu a produzir mais usando menos terra. E isso ajudou a transformá-lo de um país importador de comida em um dos principais fornecedores globais. Com este modelo de produção, o país usa apenas 30% do seu território para agricultura e pecuária, que mantém 66% de sua vegetação nativa. Isso protege importantes ecossistemas, como o bioma Amazônia, que tem 84% da sua área nativa preservada. Com o aumento da produtividade, o Brasil poupou 134 milhões de hectares. Isso representa uma área maior que a Alemanha, França, Holanda, Portugal e Bélgica juntos. O Brasil tem o clima, a terra e tecnologia para produzir comida segura e de boa qualidade para o mundo de uma maneira sustentável. Agro Negócio Brasileiro, alimentando o mundo, respeitando o planeta.